Olá, sejam bem-vindos ao Notícias da Vila. Hoje falaremos do nosso dia da criança, da nossa feitura, do dia dos avós, de desporto, cultura e por aí. Fico para ver. Este domingo tivemos mais uma festa de comemoração do dia da criança. Já foi a 6ª edição e ficámos de coração cheio. Nada melhor que estes sorrisos para nos dar vida e mostrar que tudo o que fazemos vale a pena. Muito obrigado a todos os que colaboraram connosco para conseguirmos espalhar tanta alegria nesta tarde. Todos os pacotes selados que sobraram do nosso mega lanche oferecemos aos bombeiros e assim estaremos todos a ajudar para os tempos que aí vêm. Pode ver uma pequena reportagem no final da festa com as personagens que andaram por lá, aqui na TV Zorra. Este fim de semana houve mais uma recolha a nível nacional para o Banco Alimentar. E a nossa vila não foi indiferente, envolvendo dezenas de voluntários e onde se recolheu 2.540 kg de alimentos. A Feitur, feira de turismo desportivo e natureza, está de regresso esta semana à Avenida Marginal, junto à Paraia da Franquia. Dias 8, 9 e 10, o Sertame conta com apresentações de unidades de alojamento e de empresas de animação turística, exposição de produtos agroalimentares e mostra de artesanato local, a par de um intenso programa desportivo, de animação de rua e animação infantil. No âmbito gastronómico, os produtos locais oferecem real-se, tanto em provas de show cooking como na restauração presente. Do programa de espetáculos, destaque para as atuações de Franky Chavez, sexta, dia 8 de junho, e Linda Martini, sábado, dia 9 de junho. No dia 10, teremos a atuação de vários grupos locais, terminando com o nosso fantástico rancho folclórico da Casa de Povo de Vila Nova de Milfontes. Uma feira a não perder, nós estaremos lá com o Viver Milfontes, com as suas surpresas do costume e com a TV Zorra para apanhar tudinho. Até lá! Tal como tem vindo a ser hábito, o município de Odmira vai mais um ano comemorar o Dia Mundial dos Avós, que tem como objetivo homenagear os avós e promover o convívio entre estes e os seus netos. Assim, pretendo assinalar esta data no próximo 26 de julho de 2018, quinta-feira, levando os netos e avós a visitar o Parque Temático Zumarine, em Alopefeira. O município assume a organização da iniciativa em articulação com as juntas de freguesia, os custos financeiros da atividade, que inclui transporte e os ingressos nos espaços a visitar. Podem inscrever-se na atividade Os Avós, residentes no Conselho de Odmira, através de ficha de inscrição criada para o efeito até dia 30 de junho. Para mais informações, consulte os documentos no site da nossa junta. Não perca a oportunidade de passar um dia diferente com os seus netos. Esta segunda-feira, dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, Faro foi palco de mais uma manifestação contra a prospecção e exploração de petróleo na nossa costa, onde também estiveram representadas pessoas da nossa terra. O Ministro do Ambiente, esse nem deu as caras. Mas não deixaremos morrer este assunto. Estejam atentos e digam não ao furo. No desporto, as nossas prainhas participaram na Taça Nacional de Juvenis, representando assim o nosso clube e a nossa terra. Muitos parabéns! No passado fim de semana, o Clube Náutico do Litoral Olenchan participou em três frentes. Dia 2 de junho, na Taça de Portugal de Canoagem de Mar, que contou com 28 atletas provenientes de 12 clubes, prova realizada em Peniche, onde Afonso Dordio conseguiu o primeiro lugar em SS1 Júnior. Dia 3 de junho, na terceira etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, que contou com 167 atletas provenientes de 25 clubes, prova realizada entre Sesimbra e Setúbal, onde foram vários os primeiros prémios. SS2 Misto Diogo Esteves e Inês Esteves, SS2 Júnior Pedro Rosa Diogo Neves, Ossium Absoluto Rui Reis continua a vencer, SS1 Sénior Feminino Sara Rafael. O clube participou ainda na Seletiva Nacional de Velocidade, com Bruno Silvério a alcançar o primeiro lugar nas distâncias de 500 metros e 1000 metros, confirmando assim a presença na Seleção Nacional de Júnior. Mateus Luís alcançou o terceiro lugar na distância de 200 metros, K1 Júnior. Parabéns a todos! Dia 3 de junho, a Casa do Benfica realizou mais um passeio de motorizadas. O dia começou a ser isento, mas logo melhorou para este belo passeio. O Festival Teatro Amador das Brunheiras terminou este sábado com o Teatro Experimental de Pias, numa peça que retratava a, por vezes, infernalidade do casamento. Vamos ver quem apanhámos por lá. Muito boa noite, estamos aqui com o Sr. Romão e vamos falar um pouquinho do Teatro Experimental de Pias. Fale-me um pouco deste projeto. Ok, olha, primeiro vou fazer uma ratificação. O Sr. está no céu. É o Romão. É o Romão. O Romão. Bem, o Teatro Experimental de Pias começou em 1980 e nos últimos três anos e meio sofreu um pequeno interregno, porque isto é natural, entre todos os grupos amadores. Pronto, e efetivamente nós depois de atingirmos um certo patamar, começamos a concluir que todos os jovens que estavam no grupo, que chegavam ao 12º ano, iam para a universidade e já quase nenhum ou nenhum mesmo voltava. E então só organizávamos alguns espetáculos sem produzir esses mesmos espetáculos. E depois de produzirmos à volta de 30 espetáculos, esta é a 30ª encenação, já para 42 ou 45 mil espetadores, quer dizer, chegámos à conclusão que de facto o projeto continuava a ter pernas para andar. Agora, bastava que nós encontrássemos aquela dicotomia de quem quisesse fazer teatro, dois ou três, para pormos todas estas histórias em cima do palco. E então é assim, penso que estão reunidas as condições, pelo menos para durar mais 15 anos. Muito bem. E é sempre bom voltar às brinheiras. Claro, mas eu como disse ali em cima do palco, eu acho que estou entre a família. Eu acho que efetivamente é essa a grande virtude do Teatro Armadora. Agora, nós poderemos, não estamos interessados no dinheiro, mas não há dinheiro nenhum que pague e a partilha que ficam para uma vida. Isto é que é o importante. Isto é que tem que ser o papel do teatro comunitário, que nós vivemos em terras tão pequeninas e a nossa função é, sem dúvida nenhuma, contribuir para o desenvolvimento socioeconómico das comunidades em que estamos inseridos. Muito bem, muito obrigado. De nada, disponho-se. Uma boa noite. Um abraço. Até sempre. Ficamos à espera. Sim, senhora. Até sempre. O que é que vamos sempre que é perguntar? Olá, Tia Eva. Olá, meu amigo. Está bom? Então, mais uma missão cumprida. Missão cumprida e quero deixar aqui um grande agradecimento à Associação das Brunheiras, que foi impecável e a todos que colaboraram e principalmente ao Pisco também, que se não fosse ele nada disto também se dava. Ele é o nosso amigo Cláudio, que está sempre presente e a todos. E para o Anamais. E para o Anamais e agora foi o fim. E fechamos com a chave de ouro. Fechamos com a chave de ouro. Positivo. Nota positiva. Positivo. Muito obrigado. Estou muito contente, muito contente. Muito contente. Muito obrigado e uma boa noite. Sim, senhora. E uma boa noite e um bom trabalho para todos. E beijinhos grandes. Não se esqueça. Vá ao Teatro e Apoio. No próximo ano há mais. E por falar em teatro, a Associação das Brunheiras recebe dia 22 de junho uma peça com um elenco de luxo a nível nacional. Quem é o Germias conta com Otávio Matos, Alvar Faria e Paula Marcelo, que dão corpo aos personagens principais desta divertida comédia, com a participação de Joaquim Guerreiro e Diogo Xavier. Os bilhetes estão a ser vendidos no cantinho dos trapos em Mil Fontes ou oferta alargada nas Brunheiras. Uma oportunidade a não perder. A nossa Joana Luz voltou recentemente à Alemanha para quatro noites de fado, levando a alma de Mil Fontes e Portugal inteiro. E é já este dia 15 que apresentará no HS Mil Fontes Beats o seu primeiro disco. Joana Luz. Faça já a sua reserva e testemunhe este momento único para o número 913-381-027. Uma voz que nos emociona, nos representa e nos orgulha. Apoie a nossa Joana. Ela merece tudo. Este sábado dia 9 de junho, o HS Mil Fontes Beats volta a receber Bifonia para nos brindar com a sua música. E o Café Amigo nas Brunheiras continua com os seus matinés dançantes de sucesso. E esta quinta-feira terá Fernando Pereira a animar a tarde. Toca a dançar! Passemos às nossas adivinhas. Na semana passada, a primeira era O que é o que é? Que a andar deixa um rasto e parado deixa três. A resposta é o Cartman. A segunda adivinha era Qual é a coisa que nunca está no princípio e nunca está no fim? E a resposta é o meio. A adivinha de hoje é Uma caixa pequenina, mas que pode rebolar. Todos a sabem abrir, ninguém a sabe fechar. Uma caixa pequenina, mas que pode rebolar. Todos a sabem abrir, mas ninguém a sabe fechar. Hoje voltamos a ter a adivinha da nossa Silvia Nobre. Vamos ver. Boa noite. A adivinha de hoje é O que é o que é que mesmo sendo nosso é mais usado pelos outros? Pode responder a estas adivinhas nos comentários deste vídeo ou por mensagem privada. Responderemos na próxima semana. E envia-nos também as suas adivinhas, poesias ou o que quiser. Participe! Segundo o Instituto Português de Mar e Atmosfera, a chuva vai voltar já esta quinta-feira, mas irá abrandar para a nossa Feira de Turismo. Não se preocupe. Vamos ver. Envie-nos as suas notícias ou assuntos que achas interessantes para falarmos, para vivermelofontes, arroba gamemail.com. Torna esta televisão cada vez mais sua. Obrigado por nos acompanhar e apoiar. Sejam felizes. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.